Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, mais uma semana. Que a boa mão de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, para te abençoar, para te guardar, para te conduzir, que o Senhor te dê sabedoria para você tomar suas decisões e lidar com seus desafios. Texto do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. A multidão apertava Jesus, disse Lucas, para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nos abençoe neste dia, nos abençoe nesta semana, especialmente nos abençoe neste momento. Espírito Santo, fale ao nosso coração. Queremos ouvir a sua voz. Queremos apertar o Senhor como essa multidão, para ouvir a sua voz. Fala conosco. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Te dou o meu coração E tudo o que há em mim Te entrego o meu viver Por amor a Ti, meu Rei Meus sonhos rendo a Ti E os meus direitos dou E orgulho vou trocar Pela vida do Senhor E eu entrego Todo a Ti Todo a Ti Todo a Ti Eu canto esta canção De entrega de Jesus E o que o mundo dá Eu deixo aos pés da cruz Eu deixo aos pés da cruz Por conhecer a Ti E ao Seu nome dar louvor Sentir Tua alegria Partilhando Tua dor E eu entrego E eu entrego Tudo a Ti Tudo a Ti E eu entrego Tudo a Ti Tudo a Ti Que grande desafio, não é verdade? Fazer uma oração cantada desta maneira E declarar que nós entregamos Tudo ao Senhor Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por Ti Jesus bendito Tudo deixarei Está disposto? Os evangelhos nos mostram Que as pessoas procuravam Jesus Na verdade, multidões e multidões Procuravam Jesus Buscavam Jesus E diversas pessoas Com diversos objetivos Perseguiam Jesus Onde ele estivesse As pessoas tinham muito interesse Na pessoa de Jesus Por diversas razões Uma coisa que eu sei E provavelmente você também É que ninguém se encontrava com Jesus E saia de perto dele Da mesma maneira É possível É possível Que alguém tenha se mantido Indiferente Aos atos e palavras de Jesus Naquele tempo É possível que hoje Muitas pessoas Muitas multidões Como a Bíblia costuma dizer Se mantenham distantes E indiferentes Ao evangelho A palavra da cruz Aos atos e palavras De Jesus Cristo Naquele tempo As pessoas procuravam Jesus Por diversas causas Que tipo de pessoas Que tipo de grupos Procuravam Jesus Andavam atrás dele Se interessaram Por Jesus Que grupos são esses E quais eram seus objetivos Como nós sabemos Multidões buscavam Jesus Muitas vezes a Bíblia nos mostra Que as multidões buscavam Procuravam Jesus Interessadas nos seus milagres Elas buscavam Jesus também Com esperança de receber dele Um alívio das suas dores Dos seus males Os pobres e os necessitados Buscavam Jesus Constantemente Tinham a esperança De ter o seu dilema Encerrado O seu problema Resolvido E por isso Buscavam Jesus Nós sabemos Que Jesus Era acompanhado Por muitos discípulos Não sei se você sabe Nós Costumamos a pensar Que Jesus Tinha apenas doze discípulos Mas Essa é uma Interpretação errada Jesus tinha Centenas de discípulos Que o acompanhavam Que subiram com ele Para Jerusalém Que assistiram A sua ascensão Para o céu Em Pentecoste Estavam cento e vinte Então era bem mais Do que doze discípulos Jesus Seguiam Jesus Um outro grupo Que procurava Jesus E o perseguia Constantemente Eram os religiosos Os fariseus E os doutores da lei Perseguiam Jesus O tempo inteiro Eles procuravam Erros em Jesus Testavam Jesus Eles estavam Incomodados Com o ensino Com as coisas Que Jesus Fazia e falava E eles então Perseguiam Jesus Procurando Encontrar nele Algum erro E eles Depois de algum tempo Chegaram Inclusive A decidir Que o melhor A fazer com Jesus Era matá-lo Outro grupo De religiosos Saduceus Também perseguia Jesus Como eles não Acreditavam Na ressurreição Eles então Testaram Jesus Exatamente Nesta crença Jesus Recebeu Tantos religiosos Os fariseus Os doutores da lei Quanto os saduceus E os respondeu Muitas vezes Os tratou Como hipócritas Os usou Os fariseus Como o exemplo Em suas parábolas Jesus Frequentemente Era severo Com eles Por causa Do coração Deles E por causa Da atitude Deles No tempo de Jesus Havia um grupo De pessoas Que era muito Desprezado Eram os publicanos Os publicanos Ou coletores De impostos Eles eram Israelitas Eles eram Judeus Que cobravam Impostos Dos irmãos Deles Judeus Para entregar Para os Romanos Quando faziam Isso Muitas vezes Eles eram Desonestos Por incrível Que pareça Jesus Foi Bem Respeitoso E exerceu Muita compaixão Com os coletores De impostos Entre os discípulos Chegados De Jesus Um era Coletor De impostos Um era Publicano Que era Mateus Ou um grupo De pessoas Que procurava Jesus E foi Muito Atendido Por ele Era o grupo Das pessoas Que tinham Necessidade Eram os Humildes Os pobres Os doentes Os coxos Jesus Os acolheu Jesus Os ouviu Jesus Cuidou De eles Jesus Os curou Libertou Dos demônios Pessoas Atormentadas De espíritos Malignos Procuraram Jesus E foram Libertos Pais Levaram Os filhos E Jesus Sempre Acolheu O pobre O necessitado Aquele Que genuinamente Buscava Jesus Com uma Necessidade Na verdade Jesus Traduziu Esses Encontros Com os Necessitados No evangelho Segundo Mateus No capítulo 11 A partir do Versículo 28 O texto Que eu gosto Muito Vinde a mim Todos os Cansados E sobrecarregados De certa maneira Jesus Fez essa Convocação Os cansados E sobrecarregados Vinde até mim Jesus Não apenas Se encontrava Com os Cansados E sobrecarregados Aqueles que Sofriam Como ele Chamou Essas pessoas Para ele Eu Vos Aliviarei Tomai sobre Vós O meu Julgo Aprendei de mim Sou manso E humilde De coração Muitas Vezes Eu vou fazer Uma reflexão Breve Aqui dentro Dessa reflexão Muitas vezes Nós achamos Que esse Chamado De Jesus Foi para aquele Tempo Não é para esse Tempo Muitas vezes Os cansados E sobrecarregados Do nosso Tempo São chamados Por Jesus Vinde a mim Muitas vezes Nós achamos Que esse É um Chamado Para as Pessoas Que estão Fora Da comunhão Fora Da igreja Não Esse é um Chamado Para todos Se é um Chamado Para todos Também é um Chamado Para nós Os discípulos Muitas Vezes Na nossa Vida Nós Ficamos Cansados Sobrecarregados Nós Sentimos O peso Da bagagem Nós Sentimos O peso Do fardo E o Senhor Fala assim Vem até A mim Eu vou Te aliviar Me entregue Essa sobrecarga Toma Sobre você O meu julgo Aprende De mim Eu sou Manso E humilde Coração E você Vai encontrar Descanso Para a sua Alma Também Autoridades Romanas Procuraram Jesus Algumas Delas Alguns Encontros De Jesus Com autoridades Romanas São Fantásticos Os Encontros De Jesus Com os Centuriões Jesus Se encontra Com ele Jesus Cura Seus Filhos Jesus Cura Seus Servos Jesus Encontra Com esse Povo E o Mais Impressionante Dessa História É que o Centurião Autoridade Romana Comandante Militar Comandante De uma Centúria Que podia Variar De 80 A 100 Legionários E eles Se apresentam Diante De Jesus Humildemente Com muita Humildade Jesus Acolhe A Bíblia Diz Que Deus Resiste Ao Soberbo Mas Dá Graça Aos Humildes Não sei Se você Sabe Os Centuriões Eram Homens De Guerra A carreira Deles Foi Feita Formada Nos Campos De Batalha Na Coragem Dos Confrontos Eles Não Eram Pessoas Comuns Não Eram Guerreiros A Elite Do Exército Romano Eram Centuriões E por isso É surpreendente O fato De eles Chegarem Diante De Jesus Humildemente Jesus Um judeu Um vassalo Do império Romano Uma pessoa Simples Um carpinteiro Não era rico Não tinha nome Não tinha posse Não tinha nada Não tinha um lugar Para reclinar a cabeça Aí chega um poderoso Centurião E se prostra Diante dele Jesus O acolhe De uma maneira Geral Nós estamos Falando aqui Até repetindo Desses grupos Nós podemos Dizer Que três grupos De pessoas Se a gente fosse Fazer uma síntese De todos esses grupos E pessoas A gente podia dizer Que três grupos Ou tipos De pessoas Procuravam Jesus Os curiosos Os opositores De Jesus E os necessitados Os curiosos Aí depende Da pessoa Alguns curiosos Receberam De Jesus Grande graça E tudo depende Do coração Eu estou curioso A respeito de Jesus Zaqueu era um curioso Estava curioso A respeito de Jesus E ele procura Jesus E a vida dele Foi transformada Por causa Do coração dele O propósito Do coração É central Quando nós Procuramos Jesus Por que Nós procuramos Jesus Os curiosos Por exemplo Nicodemos Procurou Jesus Procurou Jesus De noite Porque estava curioso A respeito De Jesus Foi abençoado Por Jesus Foi tocado Por Jesus Se tornou Discípulo De Jesus Alguns curiosos Se encontravam Com Jesus Simplesmente Por matar A curiosidade Estava acontecendo Um negócio E a pessoa Queria ir lá Saber o que Era aquilo Mas A mensagem De Jesus Não alcançou Então Muitos curiosos Receberam graça Foram abençoados Muitos curiosos Não receberam De Jesus Nada Chegaram Ficaram perto Ouviram Mas não receberam Nada De Jesus Na verdade Às vezes Nem entenderam O que Jesus Estava falando Os opositores De Jesus Havia um grupo De pessoas Que perseguia Jesus Testava Jesus E esse grupo Por incrível Que pareça O grupo Que mais se opôs A Jesus Foi o grupo Religioso Os fariseus Os saduceus Os doutores Da lei Aqueles que Conheciam A lei Aqueles que Conheciam A palavra Certa vez Jesus Disse assim Para os discípulos Façam Tudo Que eles Mandarem Vocês Fazerem Mas não Imitem Eles Em nada Os opositores De Jesus Eles procuravam Uma ocasião Para prender Jesus Eles procuravam Erros Em Jesus Eles provocavam Jesus A famosa Cena Da mulher Flagrada Em adultério Apresentada A Jesus São os religiosos Tentando Pegar Jesus Em uma armadilha Eles Não entenderam E não Acolheram O ensino De Jesus A respeito Do sábado A respeito Da lei E a respeito De tantas Coisas E eles Então Rangiam Os dentes Os opositores De Jesus Não receberam Dele Nada E uma coisa Maravilhosa São os necessitados Que eles buscam Jesus Como eu já disse Os fracos Os débeis Aqueles que não tem Recurso Os desprezados Abandonados A beira do caminho Bartimeu Largado A beira do caminho Os necessitados Se encontram Com Jesus E são curados E são libertos É uma coisa Maravilhosa Os endemoniados São libertos Os enfermos São curados Os cegos Enxergam Os coxoandos Os surdos Ouvem E os necessitados Que procuram Jesus Com sinceridade De coração Encontram nele Alívio Socorro Se nós pararmos Para pensar Nesses três grupos Os curiosos Os inimigos Os opositores De Jesus E os necessitados Eu poderia Perguntar para você Sim E você Meu irmão Minha irmã O que você é No seu encontro Com Jesus O que você tem sido Mais curioso Tem uma cena No livro de Atos Que o rei Agripa Ele pede Para ouvir Paulo É curioso Ele é o curioso E quando ele ouve Paulo Ele fica encantado E ele fala assim Quase que você Me persuade A ser um cristão Ele é O curioso Ele Quase Mas não O curioso Não vai receber Do Senhor Nada Exceto Se na curiosidade Dele No propósito Dele Como foi o caso De Zaqueu De Nicodemus Da mulher O coração Dele tiver Com a motivação Certa E ele realmente Se interessar Desejar Uma mudança Uma transformação Na vida dele Sabe meu irmão Minha irmã É uma atitude Muito ruim Quando nós Chegamos perto Mas não entregamos A música Que nós cantamos Na hora da gente Entregar A nossa vida O nosso coração Entregar tudo A gente recua Eu vou perder Tanta coisa Algumas pessoas Fazem conta Das perdas E elas então Recuam Esse outro grupo É o grupo Dos inimigos Dos opositores É um grupo Que cresce No nosso tempo O grupo Dos opositores Dos inimigos Do evangelho O evangelho Não é fácil O evangelho Me ordena Amar Me ordena Perdoar O evangelho Me ordena A andar A segunda milha Oferecer A outra face O evangelho Ele me aperta Porque ele me manda Abrir mão Das Das obras Da carne A prostituição A impureza A lascivia A luxúria Meu Deus A dissensão A facção A ira O ciúme Essas coisas Que a nossa carne Ama A vingança E nós E apresentar E apresentar As causas Pelas quais Nós Não aceitamos Não toleramos Não queremos Esse evangelho Não é pra nós Muitas pessoas Por não entender O outro A fé do outro Se tornam Se tornam Opositores Do evangelho Quando os religiosos Se levantaram Ali pra perseguir Os discípulos A primeira geração De discípulos Se levantou Uma pessoa Lá Um sábio Chamado Gamaliel Está escrito No livro De Atos E Gamaliel Fala assim Olha pessoal No cinedro Ele dá um parecer Olha pessoal Cuidado Porque se esse movimento Não é de Deus Certamente Ele perecerá Mas se ele For de Deus Cuidado Porque vocês Podem estar Lutando Contra Deus Muitas Muitas vezes Os opositores Reagem ao evangelho Simplesmente Porque é um evangelho Diferente Daquele que ele crê Não é isso? Esse sujeito Fala em línguas Eu não falo em línguas Ele é um herege Porque ele fala em línguas O outro que fala em línguas Fala assim Esse sujeito É frio Ele é um liberal Frio Não crê em nada Entende? Então quem Quando os opositores Se levantam As contendas Os conflitos Tem alguém que ganha Porque é um reino Dividido Uma cidade Dividida Uma igreja Dividida Não subsiste Não prevalece Então a gente Tem que tomar Muito cuidado Com esse tipo De coisa Você é contado Com os opositores É intolerante Com o diferente A gente tem que tomar Cuidado Vigiar Porque as vezes A gente vê Uma pessoa Diferente da gente Vê uma pessoa Com uma tatuagem Fala assim Vai pro inferno Vê uma pessoa Com um brinco Fala assim Vai pro inferno E por fim O necessitado Se você é um necessitado Não tenha vergonha Não tenha medo Olha Bartimeu O necessitado Gritava Jesus Filho de Davi Tenha compaixão De mim Sempre há lugar Para um Para mil Para uma multidão De necessitados Que se apresentam Quebrantados Com sinceridade Com sinceridade Você é um inimigo Um opositor Ou você é um necessitado Ninguém Que se apresentava Diante de Jesus Saia da mesma maneira Naquele tempo E hoje Uma coisa Eu Digo pra você O soberbo O inimigo De Jesus O inimigo Do evangelho Da palavra De Deus A bíblia diz Ali no salmo 2 Que Deus Zomba dele Ri O Senhor No céu Lá do alto O Senhor Zomba dele O curioso Dependendo Da motivação Do seu coração Você pode encontrar Porque quem pede Recebe Quem busca Encontra Quem bate A porta abre Então se você tem Uma curiosidade Genuína Você pode Se encontrar Com Jesus E a sua vida Ser transformada Como foram as vidas De Isaqueu E Nicodemos Se você tem Uma necessidade Não interessa Em que área for Se você sofre Se está sobrecarregado Se você chora Procure o Senhor Aproveita a oportunidade Não tenha vergonha Não tenha orgulho Não Fique sozinho Sofrendo no canto Apresente a ele A sua dor A sua angústia O seu sofrimento Entregue para ele A sua sobrecarga Confia nele E o Senhor Vai cuidar de você Se apresente a ele E o Senhor Vai cuidar de você Essa madrugada Eu acordei Eu acordei Tive uma noite Mais difícil Que eu acordei Várias vezes Porque a minha filha Estava com uma febre alta E eu Num determinado momento Assim Eu ajoelhei Eu fiquei em espírito De oração A noite inteira Então acordei Várias vezes E num momento Assim Eu ajoelhado Comecei a conversar Com o Senhor A respeito dele A respeito de mim A respeito da palavra A respeito da minha filha E foi uma conversa Tão gostosa Que ela foi tão franca E de uma maneira Tão maravilhosa Eu falei com o Senhor Assim Senhor A minha filha Ela está com Trinta e nove graus E mais alguma coisa De febre Senhor O que eu quero do Senhor A sua palavra diz Que os sinais Acompanham aqueles Que creem Deus Eu creio Então eu quero te pedir Um sinal Se eu creio Se a sua palavra É verdade Se eu estar comprometido Com a sua palavra Então eu quero te pedir Uma coisa Eu quero que amanhã Cedinho Na hora que eu for Medir a temperatura Da Rebeca A temperatura dela Esteja normal Coloquei o relógio Para despertar Cinco horas Mas antes disso Eu acordei De novo Que essa noite Foi noite do pai Que cuida do filho E tudo isso É tão maravilhoso Porque Deus é pai O pai que cuida de nós Então Ele sabe Essa é uma conversa Que eu tenho com Deus Em oração Senhor O Senhor é pai Eu sou pai O Senhor sabe Como que é O coração do pai dói Você sabia? O amor dói É um amor que dói O amor de um pai Pela filha É claro O amor da mãe Também Mas eu falo Do meu lugar O amor do pai Pelo filho É um amor que dói E Deus é pai E Deus é pai O amor dele por nós É um amor que dói Tem certeza O Senhor Olha pra nós E o coração dele Se comove De amor por nós Que coisa maravilhosa Então falando Falando essas coisas O termômetro O termômetro O termômetro fica vermelho E isso tudo é maravilhoso Eu não sei como está A sua luta agora A sua dor O seu fardo A sua carga A sua sobrecarga Eu sei que Jesus diz Vem até a mim Porque o meu jugo É suave O meu fardo É leve E eu te aliviarei Então o meu desafio Pra você agora É coloque o fardo A carga A sobrecarga O seu problema A sua necessidade Diante dele Os curiosos Levavam alguma coisa Os opositores Eram corrigidos Os necessitados Eram acolhidos Amados Cuidados Jesus Eu sou o bom pastor Disse Jesus O bom pastor Dá vida pelas ovelhas Isso é presente pra ele Vamos orar? Senhor Obrigado Deus Obrigado por essa experiência Tão especial Que o Senhor me deu Nessa madrugada Pelo amor do Senhor O cuidado do Senhor Manifestado ali na minha casa Eu que não sou nada Deus Mas creio no Senhor E humildemente Me apresentei ao Senhor E o Senhor me ouviu Sua palavra diz Que o aflito clama E o Senhor o ouve Obrigado Deus Por tudo isso Eu quero nesse mesmo Instante de oração Primeiro te agradecer Porque o Senhor é bom Deus misericordioso No Senhor Não há mudança Nem sombra De variação O Senhor é o mesmo Ontem Hoje Sempre E eu creio Que o mesmo Jesus Que naqueles dias Percorria a terra Ouvindo Curando Ensinando Libertando Está aqui Está aqui A necessidade Do meu irmão Que o julgo Que o julgo Que os grilhões Sejam rompidos Que ó Deus A bênção do Senhor Esteja sobre o meu irmão A minha irmã Para curar Para libertar Para fazer o milagre Faça tudo isso Para a glória do seu nome Deus e nós Como eu aqui Não temos palavras Para te agradecer A sua bondade Mas nós Humildemente Te agradecemos Te louvamos Obrigado O Senhor Verdadeiramente É bom Deus misericordioso Nosso pastor E eu te abençoo Meu irmão Minha irmã Para que a sua necessidade Seja suprida Para que as cadeias Da sua vida Sejam quebradas Para que você Seja fortalecida Em nome de Jesus Para que você Seja curado E liberto De todo o mal Em nome de Jesus Que a bênção dele O Deus Todo poderoso Pai O Filho Espírito Santo Repousem sobre você Seja erguido Em nome de Jesus Desse lugar De sofrimento E dor Para um lugar Espaçoso Para um lugar De vitória Assim eu declaro Na sua vida Em nome de Jesus Que o Senhor Te abençoe E te guarde Que o Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre ti E tenha misericórdia De ti Que o Senhor Sobre ti Levante o seu rosto E te dê a paz O nosso Deus É maravilhoso Confia nele Vem Tchau Vem nement